Oi, pessoal, no Cozinhando com a Leda de hoje, uma receita ótima. Sabe empadinha de queijo? Não é uma delícia? Agora imagina a empadinha de queijo sem a farinha, porque é um tormento agora. Tudo tem que tirar a farinha, tira o glúten, tira a farinha, bota a farinha e tal, bota a farinha e tal. Tem médico que não quer farinha nenhuma. Duda, por exemplo, meu filho, não come farinha nenhuma, mas essa empadinha ele come, porque só leva mussarela, fermento e ovo e fica com cara de empadinha. Vou mostrar, hein? Leva, inicialmente, Quatro ovos inteiros, tá? Liquidificador. Quatro ovos inteiros. Pra quem tá precisando perder peso, também é importante. E pra quem tá de saco cheio de comer omelete, né? No café da manhã. Três. Quatro. Opa. Quatro ovos sem casca, tá, Leda? E olha o tamanho da casca que eu deixei cair. Quatro ovos. E agora, duas claras. E agora, duas claras. Na receita, manda usar seis fatias fartas de mussarela. Olha só, eu vou pedir desculpa a vocês, mas de vez em quando eu tenho que sentar porque me canso um pouco, me dói a coluna. Eu sou assim, né? E eu não faço cerimônia com vocês porque vocês são os telespectadores do meu canal. E, na verdade, vocês são os grandes patrocinadores do meu canal. Porque é o pessoal do Clube da Notícia que patrocina meu canal. E eu espero que vocês sejam membros do Clube da Notícia. O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado, que eu faço uma live toda noite, às oito da noite. Eu vou colocar aleatoriamente, tá? Depois eu explico mais do Clube da Notícia. Mas você pode colocar, eu vou colocar na receita aqui na descrição, e são seis fatias fartas, ui, de mussarela. É que eu tinha essa mussarela já ralada, já comprada assim, que eu comprei para fazer alguma coisa, para fazer uma batata de forno, que eu amo, e que eu gosto de fazer e deixar na geladeira, porque ela acompanha bem, tipo, uma carne, um frango. Ontem, por exemplo, eu jantei um frango com legumes. E o frango que eu fiz era com... No forno, só temperei, botei no forno, frango de... Como é que chama? Contra... É, sobrecoxa. Só de sobrecoxa. Então você bota bastante mussarela. Acho que já tá bom. E o ovo, vamos bater... Essas duas... Essas duas gemas você guarda para fazer um ovinho mexido, uma farofinha, tá bom? Ó, sobrou aqui da receita. Agora você... Agora você coloca as forminhas. Eu vou usar de silicone, porque eu comprei as forminhas... Sabe aqueles tabuleiros que têm várias forminhas de empada? Mas eu não dei sorte. A marca que eu comprei... Como é que chama? Ele... Saiu o tefal na primeiro uso. Aí não... Não deu. Então eu vou usar essa aqui de silicone. E vou colocar no tabuleiro para não ficar derramando, né? Porque é mais fácil. Porque levar a forminha de silicone para o forno, ninguém merece, né? Ainda mais a pessoa, quando não é assim uma cozinheira. De mão cheia. Vamos ver se dá tudo isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho dez forminhas. Mas não sei se dará dez. Lembrando que a gente usou seis... Quatro ovos e duas claras. E metade de uma bandeja de queijo ralado. Isso aqui você vai... Untar as forminhas. Você pode untar com o óleo que você usar, você pode untar com manteiga, pode untar com... Eu só não vou gostar de untar com óleo de coco, porque eu acho que pode passar o óleo de coco para a empadinha de queijo, sem farinha. Isso só brinca assim com ela. Então, a nossa empadinha de queijo. Ih, ficou grossíssima. Vamos ter que usar... Vamos ter que usar... Já sei. Vou ter que usar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Isso significa que você vai ter que achar uma outra forma que dê para colocar isso. Então me aguarde que eu vou achar uma coisa que possa ir ao forno. Então, ó, vou improvisar aqui. Então, forrei com óleo. Vai ficar fino demais, mas o que eu vou fazer? Não posso atolar demais as forminhas, porque elas crescem, né? E cadê um pão duro? Não temos nenhum. A gente pode fazer... Eu estou experimentando aqui para ver se a gente consegue fazer tipo um suflê, tipo um empadão, né? Uma empada. Olha que barato. Não ficou genial? Não ficou maravilhoso a minha empadinha sem farinha? E olha aqui, ó. Você pode fazer com o quiche. Cá estão as empadinhas que levam mussarela, fermento e ovo. E não tem farinha. E fica assim, gostosinho. Parece um pãozinho de queijo. Você pode fazer também. Eu experimentei hoje. Eu nunca tinha feito. Fazer num pirex, tá vendo? Sobrou um pouquinho e coloquei aqui. Você pode fazer um suflê. Tipo um suflê, entendeu? E acompanha a proteína. Na dieta da proteína vai ser um sucesso. E você pode se divertir horrores. Eu vou provar a minha. Olha que delícia. Dá uma olhada. Não é uma empadinha? Que tal? Aceita? Hum! De comer rezando. Até a próxima.